Olá pessoal, aqui quem fala o Carol, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui no cantinho da Avó, um restaurante fantástico aqui na Guarda. E o que é que aconteceu? Perguntavas-as o que é que aconteceu? Fui desafiado por um amigo em como não conseguia comer 3 francinhas. 3 francinhas. Pessoal, pelo amor de Deus, já comi 20 hambúrgueres, isto não é para todos. Eu fiquei feliz porque disse que este era dos melhores sítios para se comer francinhas aqui, cá para os lados da Guarda. Estou curioso, agora não sei qual é que vai ser o tamanho. Venham agora comigo nesta aventura, vamos lá ver como é que isto vai correr. Eu acho que vou conseguir. Não entrei, ainda não é por aqui mano. Força, me sinto tão sem casa. Boa noite meus caros. Aqui estão as 3, meu. É assim pessoal, eu quando vi isto, arrependi-me. Arrependi-me da vida. Não dá. Não sei se vocês, pronto, não é a mesma coisa. Mas se vocês vissem o tamanho desta porra. Vocês tinham a noção da vida. São 3 destas. Mais isto. Um ganda tabuleiro de batatas. Nem para mim isto. Não dá, não dá, estão-me a ver. E pronto, já para sermos modestos vou Coca-Cola zero. Que é mesmo para depois de tanta caloria, um gajo que é para não engordar-o, estão-me a ver. Um gajo aproveita que já está gordo, mas dá aquela fasezinha para não engordar mais. Vou então pôr um cronolómetro, ok pessoal, no telemóvel. Vamos ver em quanto tempo, se consigo, né, se conseguir comer 3 francinhas. Uma coisa que eu acho que nunca ninguém tem pedido. Digo, momentos que eu tenha visto. Vamos começar pessoal. Jesus, meu. Epá, vou-vos dizer uma cena. Isto vai gostar, mas não vai ser pelo sabor. Vai ser muito pelo... pelo estômago. Ainda por cima eu fui estúpido o suficiente para comer durante o dia. Sabe como é que é um gajo gordo que come? Pessoal, mudei de ideias. Mas vou fazer tudo seguido. Que eu quero-vos mostrar que isto é verdadeiro. Não quero ficar à frente. Ainda não toquei mais no prato. Vamos lá, mas é. Vou acelerar esta porra. E olha, bora. Vocês vão ver o Carvoso a comer uma refeição inteira de 3 francinhas. Ei, escuta eu sou filho da guida. Sou. Faço uma pista da obriga. Men. Pensas bem qual é batida. Ya. Tu não me vês com quem shiba. Na. Música e bitches para a vida. Ya. Sempre com uma nova amiga. Miúda está a dar para ter vida. Derrapo nas curvas da querida. Score! Elas já conhecem o rapaz. Nasty. Não há rosas nem chocolates. Messi. Não alimento de esperanças nem bates. That's it. É verdade que ele fala como as. Essie. Não me apanhas tu estás lá atrás. Messi. Duvidáveis que eu era capaz. É fudido. Agora estás com medo que eu te rebaixo. É possível. Por isso tu não mexes com gás. Pepsi. Estás a dar para forte. Pai tu queres o quê? Dá para esperto no meu bloco. Levas o UFC. Tu bateres no meu spot. Isso é LSD. Estás a ver. Não tens short para as circuitas. Eu sou glota. Tapu-se no meu coca. Eu sou RP. No meu insta seguem logo. Tipo PSP. Cada vez que eu dropo. É até ND. Não esperes love com o meu copo. Não tem MD. Na. Vou-te já dar a deles. Estás a ver o mega chill ao pé do bar. A vê-los. Acredito não vais ver no meu lugar aqueles. Aproveito o vosso tempo quando eu chegar a Deus. Estou agora até de alguém para rezar a Deus. Pai eu deixo em qualquer rapper a puxar cabelos. Em que eu vim para cuspir não foi para dar apelos. Por isso é que eu RIP na cara deles. Eu estou focus para que o sucesso seja longo. Podes cantar mas não tomo. Eu não tomo. O meu grupo está no topo. 12 bitches estou no ponto. Conta aos niggas que eu estou topo. Sabes que eu já nasci pronto. Tudo porque eu sou filho da guida. Filho da guida. Filho da guida. Por mais que até se matem boy. Todas elas sabem que eu sou filho da guida. Filho da guida. Filho da guida. Filho da guida. Tudo porque eu sou. Quem? Filho da guida. G. Vês claramente a quanto é que a paca aqui valsam. Foda os rapa escuta nada me equivale. Puto criado no meio de prática valkida. Acredita para isto um ganda animal. Podes ter a certeza que o teu filho é mau. Tu passaste os 9 meses a rezar para que eu me enforcasse naquele cordão umbilical. Agora? Até falam do roupeiro. Acreditas? Parece ilegal gastar dinheiro na adidas. Enquanto isso eu passo o dia inteiro com queridas. A chanfur da feia. A chanfur da feia. Tu és um rafeiro papitas. Tanta puta na minha live que eu podia ser. Olheiro da Kigas. Vocês todos estou no mesmo saco. Por isso é que nós não podemos estar no mesmo barco. Pai a nós ninguém nos corta quando o vento bate. Ouvi speech é esse nigga do teu mesmo papo. Como é gang pega ela só a gente sabe. Acredita não há espigas nem a gente sabe. O p*** também as quer mas a gente sabe. Depois de nós para sentir é que é que a gente sabe. Uuuuuh não faz isso. Meninos de casa querem ser vátios. Mas todo ouvido não pode haver vacilos. Quanto esses niggas não vai ver desvios. Eu vejo pa de rapas mas todos vazios. Muitos meteram água tão a ver navios. Só falam daquilo que não vivem. O que me leva a crer que as mentiras coincidem que as views. Já elas dizem que eu só rimo em brol do guito. Eu disse a cota se voltar eu volto rico. Tu vês a fome da forma que hoje falo o beat. Um monte de amigas todas coloridas. Na rua é sem espigas é só no creep. Mais uma dama nova no lençol do tipo. Não fico o panko da dama acredita. Só fico o panko da forma que ela engola o dick. Eu to focus ou que o sucesso seja longo. Podes tentar mas não tomo. Eu não tomo. O meu grupo tá no topo. Tu vê bitches tô no ponto. Quanto aos niggas que eu to dope. Sabes que eu já nasci pronto. Tudo porque eu sou filho da guida. Filho da guida. Filho da guida. Por mais que até se matem boy. Todas elas sabem que eu sou filho da guida. Filho da guida. Filho da guida. Tudo porque eu sou. Filho da guida. Tu ficas sentado a sonhar por esse teu mundo. Mas sonhar nesta vida não chega. Deitaste a pensar naquilo que não fizeste com sono. É a preguiça vem de surpresa. Há que virar a história e ir embora. Nunca foi melhor a tua luta. Mesmo que ninguém colabora contigo. Quem fala também chora. Então deixa-os falar. Vem tá a bater por fora. É que para matar por dentro é preciso um amigo. Eu queria matar os heróis para salvar o mundo. Mas sonhar nesta vida não chega. Trazer-te a superfície nas horas que pentes no fundo. Quando a vida te causa tristezas boy. Quando a solidão surgiu. Só nem o frio é que acompanhou. Não é essa nada quem te sorriu. É dar valor a quem por ti chorou. Sincero cheio no meio do vazio. Puxa fumaça que me matou. Tu que fazes fitas e cruzas os braços. Pões comida de lado mesmo quando gostas. Ralhas com o teu pai por ele não ter comprado. A peça de roupa que as amigas mostras. Eu sei que tu sentes que tá complicado. Mas quanto é que apostas que só quando ele for velho. For surdo e cansado. É que te vais lembrar do que ele carrega as costas. Ainda há pouco tempo eu era criança. Havia esperança na terra perdida. Não sei o porquê mas houve mudança. E trocaram fisgas por ténis a vida. Tu queixas que a vida não dá tréguas. E não há objetivos para desenvolver. Tenta voltar ao tempo dos teus pais. Onde o objetivo deles era comer. E não, não, não. Me torna-se tentativa. Tu ficas sentado assim. Para o tempo. 23 minutos e seis segundos. Olhem para os meus olhos, até se necessitar-me neste momento. Professor, se alguém quiser tentar isto, aviso-me, venho aqui com francinhas enormes e pronto. Agora vou passar um tempo em casa de banho, está-se bem mais a ver. Isso! Obrigado! Até lhe! Não, não, três!